Olá, tudo bem? Eu sou Vônia de Paula, médica veterinária. Eu fiz um guia, um guia completo sobre rações para gatos. São mais de 170 páginas, todas com figuras ilustradas, gatos, rações, com fontes de rações, pra você ler e comparar de uma maneira bem simples, com 48 rações que eu analiso junto com vocês. Então, o e-book tá bem bacana. Vamos lá, então, olhar por dentro do e-book pra você ver como é que tá? Primeiro passo pra você descobrir qual a melhor ração é você saber quais são os segredos da alimentação dos gatinhos. Então, eu vou te explicar como é que é a alimentação do felino, qual é a dieta certa. E a ração vai ter que ser baseada nessa dieta. Depois, começamos a falar sobre a água, um dos nutrientes mais importantes pra vida do gatinho. E eu vou explicar tudo sobre as proteínas, te mostro no rótulo da ração. E vamos falar dos minerais na ração. Você vai saber pra que serve cada um dos minerais, a importância. Depois, a gente passa pra gordura da ração. Quais rações que você deve evitar, quanto que tem que ter em cada ração. Depois, passamos pras fibras, quanto que uma ração deve ter. E se tiver muito, o que pode acontecer. E passamos pros carboidratos. Por que que uma ração tem tanto carboidrato. Se o gatinho é um carnívoro. Todas essas dúvidas você vai tirar no e-book. E as vitaminas, também tão importantes pra vida do gatinho. Onde você vai achar qual quantidade de vitamina no rótulo da ração. Passamos aqui pro segundo passo. Você vai precisar conhecer a ração em detalhe. Pra você saber se essa ração corresponde a uma boa alimentação pro gatinho. Então, a gente vai conversar sobre a embalagem. As informações na embalagem. Se o que que tá escrito na embalagem. Vai estar cumprindo realmente o que o fabricante tá prometendo. E chegamos no terceiro passo do e-book. Você vai agora, você já vai aprender a ler o rótulo da ração. Como saber se essa ração realmente cumpre o que o fabricante promete. Vamos falar sobre a quantidade dos ingredientes. Que os níveis de garantia da ração. Os ingredientes das rações. Primeiro ingrediente. Depois que você aprendeu os três. Comparar junto com você as rações. E na última parte. Uma parte especial aqui que eu fiz pra você. Sobre rações do trato urinário. As rações pra prevenir que o gatinho tenha problema no trato urinário. Viu? Gostou? Fiz no capricho pra você. Fiz no capricho pra você. Abertura